Olá, hoje o Repórter Justiça fala sobre violência. Um estudo divulgado recentemente, o Mapa da Violência 2014, mostra que o país chegou a um patamar de 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. Esse número é considerado muito alto pela Organização Mundial da Saúde. Uma epidemia que assusta toda a sociedade. Centro de Brasília, rodoviária. Foi aqui durante uma madrugada que seu Boaventura Alves Neto, um taxista de 63 anos, esteve pela última vez. O circuito de câmeras de segurança registrou a violência. Uma pessoa é abordada por um ladrão, seu neto tenta ajudar. Troca socos com um dos assaltantes e é agredido brutalmente. Ele se desequilibra, cai e bate a cabeça no chão. É cercado por um grupo, levanta e morre em outro ponto fora do alcance das câmeras. O taxista sofreu um infarto e morreu logo depois. Como de costume, toda madrugada, quando ele estava trabalhando, ele passava na lanchonete pra tomar o cafezinho dele, tomar uma água, pra pegar geralmente a última corrida da noite ou a primeira corrida da manhã. Violência que fez o país quebrar um triste recorde. Segundo dados divulgados no Mapa da Violência de 2014, que reuniu as informações de 2012, foram mais de 56 mil mortes, o maior número desde 1980. Esse é o dado mais atualizado de violência pelo Brasil e tem como base o sistema de vigilância do Ministério da Saúde. A taxa de homicídios também alcançou o patamar elevado, 29 casos por cada 100 mil habitantes. O índice considerado não epidêmico pela Organização Mundial da Saúde é o de 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O estado mais violento é Alagoas, 64 homicídios por 100 mil habitantes, número semelhante ao registrado durante a guerra do Iraque. As lágrimas de Dona Aparecida são por causa da lembrança do filho de 26 anos, morto a tiros, em uma desavença com um conhecido no dia em que bebiam para comemorar o aniversário da vítima. A mãe diz que gostaria de ter falado com o assassino. Eu só ia falar isso, rapaz, tu tirou um pedaço de mim, se ao menos a anestesia. Doze anos depois, o pesadelo voltou. Ela sofreu a perda do segundo dos cinco filhos. O auxiliar de cinegrafista, Humberto Fiumgo, de 42 anos, morreu depois de cair com um carro em um barranco no Novo Gama, em Goiás. Mesmo sem ser ferido no acidente, teve hemorragia no abdômen depois de ser agredido. Ao voltar de carro de uma festa com três amigos, Humberto, que dirigia, perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco. Os moradores do condomínio, por onde passavam, chamaram a polícia. Pensaram que se tratava de um assalto. Os policiais chegaram e teriam espancado Humberto até a morte. Diz os meninos que os PM já chegaram, eles não foram, já chegaram botando para quebrar nele. O meu filho foi o que eles mais bateram. É tanto que no laudo cadavérico, a causa da morte dele foi, ele foi arrebentado por dentro, né? A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás chegou a investigar os PMs, mas o processo foi arquivado e ninguém nunca foi punido. Que seja feita uma justiça pela injustiça que fizeram. Eu espero que eles preparem mais esse pessoal para lidar com o ser humano, porque não é assim, não. Em outro episódio envolvendo menores de idade, um trabalhador foi assassinado. Guilherme Moura de Jesus, professor de inglês, vivia o melhor momento da vida dele. Estava pronto para se mudar para Santa Catarina, onde foi convocado para trabalhar depois de passar em um concurso para a Polícia Militar. Ele foi morto com um tiro na nuca por um menor de 13 anos, porque não quis entregar um celular e uma bicicleta. Não vai nunca tampar o buraco no coração de ninguém da nossa família, não vai ser, não vai dar um alívio, mas assim, os nossos governantes têm que mostrar a postura deles, entendeu? Então tem que ter justiça sim. Como está previsto no artigo 144 da Constituição Federal, é dever do Estado. A preservação da ordem pública e do patrimônio é de responsabilidade das polícias brasileiras. É uma imagem que vai ficar aqui na minha cabeça por um bom tempo. Situações assustadoras acontecem com frequência. Nessa casa de Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, um homem com a justificativa de que iria cobrar uma dívida entrou na casa onde estavam duas crianças, Adriele, de 13 anos, e João Guilherme, de 9 anos. Ele começou a roubar objetos, notebook, celular, mas as crianças resistiram. Por causa disso, ele amarrou os dois com um fio de celular e ateou fogo na casa. O assassino conheceu a família através do irmão das crianças, que ofereceu abrigo para ele por uma noite. Tinha dormido aqui um dia, mais ou menos uma semana, essa mala teria ficado aqui na residência. Ele veio receber um dinheiro, acabou recebendo 100 reais do irmão mais velho, e aí veio também para apanhar a mala. Pegou a mala, recebeu o dinheiro e saiu, inclusive, com o irmão mais velho. Só que ao invés dele ir para casa, ele retornou a pé para cá com a ideia de subtrair um notebook. Ele achou esse notebook e quando ele pegou o objeto, aí as crianças intercederam e não deixaram que ele levasse o objeto. Dorcas mora ao lado da família. Até hoje, ela não entende como não ouviu nenhum chamado, pedido de socorro das crianças na casa. Ela ajudou a apagar o incêndio. Ninguém conseguiu. Aí os bombeiros chegaram, eles foram, graças a Deus, muito rápido, chegaram bem logo mesmo. E aí, só depois que apagaram tudo, foi que acharam as crianças. Ela amarrada, uma no canto, outra no outro. Eu estava ali na frente, quando eu vi eles puxando o corpo das duas crianças. O criminoso foi preso cerca de duas horas depois e confessou o crime de forma fria, sem nenhum remorso. Os amigos das vítimas tentavam não acreditar na história trágica. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco. É muita violência contra todas as pessoas, não é só contra os jovens. Sabe, eu queria justiça. Eu sei que a justiça de Deus vai ser feita, mas eu queria que a dos homens também fosse feita, porque eu não queria que ficasse impune. Quando você observa uma cultura de violência muito grande nas comunidades, na nossa sociedade, é claro que as pessoas estão realmente intensamente bombardeadas por esses tipos de estresse. Algumas pessoas, é claro, vão desenvolver esses transtornos. Outras, não. Uma cultura de violência, sim, ela leva a um estresse ambiental crônico, como a gente chama, que pode desenvolver desde alguns sintomas de ansiedade, ou algum transtorno de ansiedade generalizada, ou até mesmo, no caso de questões traumáticas, como um desses transtornos que eu te citei. Eu acho que é um momento adequado para a gente analisar tudo que a gente tem de legislação sobre crime, e refletir bastante sobre a execução da pena, sobre a efetividade dessa execução, porque, assim, é inaceitável você ver, às vezes, uma pessoa ser presa por um crime grave, passar pouco tempo na cadeia e depois voltar ao convívio da sociedade, muitas vezes sem ter efetiva ressocialização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti